Capaz, como vimos, a regulamentação do novo marco legal dos biocombustíveis ainda está em discussão. Quais seriam os maiores impactos das mudanças? Exatamente, o que a gente falava num bloco anterior sobre a questão do aquecimento global. O Brasil, além de toda a nossa matriz elétrica limpa, nós temos etanol, que hoje nenhum país do mundo movimenta seus veículos com etanol como nós aqui no Brasil. Nós temos esse biodiesel e essa preocupação que o Ministério das Minas e Energia está tendo com a questão do B20, hoje o diesel é 14% misturado no biodiesel, o B14, que a gente chama. E na lei do combustível do futuro foi aprovado chegar até 30%, 35%, que na minha opinião é um exagero, porque já com o B14, alguns motores a diesel acumulam uma borra dentro do motor, que é muita reclamação dos motoristas com relação ao biodiesel por conta dessa dificuldade, dependendo da qualidade do biodiesel. E aí eles vendem diesel como se fosse biodiesel, que é mais caro. E aí você tem concorrência desleal dentro do setor. Então, é uma luta, inclusive, de evitar essa concorrência desleal, fazer uma graduação dessa elevação e esta graduação, como falou o presidente Dan Fávia, não passar de 20% num primeiro momento para que você consiga saber se os motores estão conseguindo se adaptar a isso. E será, Sakamoto, que vão conseguir chegar a um percentual menor do que o sugerido pelo governo na mistura do biodiesel? A pergunta é se quando isso acontecer, o quanto de eletrificação também vai ter, porque a gente está caminhando para modelos híbridos, na verdade, né? Que não vão ser só combustível, mas híbridos, eletricidade e combustível, no caso de biodiesel e diesel, né? A questão que me preocupa também, na verdade, é a presença de enxofre em combustível, que isso também exige toda uma discussão entre as montadoras e a Petrobras para uma redução. É necessário. A gente está vendo como a poluição está atingindo São Paulo, está atingindo grandes cidades. Você precisa de redução urgente de enxofre em combustível para a gente poder respirar melhor.